O que eu já fiz foi o seguinte também, lá no Canvas de vocês eu já coloquei os PDFs aqui e tal, já completei para ficar com o material em dia então aí. Bom, a gente vai ver um pouco essa parte aqui de edições, serviços e licenciamentos do SQL Server. Hoje o SQL está bem caro por sinal, não é um servidor barato, é aliás, mais caro se não me engano da Microsoft, é mais caro daqui até o Windows mesmo. Bom, a edição do SQL, basicamente nessas versões de 2016, 2017, 2019, hoje a gente tem a Enterprise e a Standard comercialmente são as duas mais fortes aí. Existem as outras, a Web, mas a gente não vai entrar nesses detalhes aí. Quando a gente fala de edição Enterprise, é onde realmente as corporações utilizam, né, em todo o seu, todos os departamentos já tem o que, opções aí de, do SQL bem mais avançadas, né. Então a Enterprise, ela tem muito recurso, vamos dizer assim, uma das partes hoje que eu pelo menos sinto muita falta é quando você tem que reconstruir um índice online, tá. Isso, a versão Standard, que é o que eu utilizo hoje, não tem, certo, você tem que parar todo mundo, sai todo mundo da sua base e depois vai lá e faz a reindexação dos seus índices. O que que é reindexar um índice, né? Um índice, na verdade, ele é um apontador, né, ordenado de algum dado, né. Então, por exemplo, eu tenho um índice lá de nome de pessoas, o meu nome dos clientes. Por que que eu crio um índice? Justamente pra quê? Porque eu tenho muita consulta em cima daquele determinado dado. Às vezes esse índice corrompe, que a gente fala. Se ele corrompeu, o SQL não consegue mais achar o seu dado de forma rápida, né. Então, hoje, com a versão Standard, que é o que é mais vendida, né, você tem que parar o SQL, todo mundo sai da base e você reindexa pra todo mundo voltar. Na versão Enterprise, ele consegue fazer isso daí online, tá todo mundo conectado, mesmo ruim, lá o pessoal consultando, ele consegue dar um jeito de pegar e reindexar. Tá? E tem outras coisas aí bastante bem avançadas. Na parte de tabelas, era uma coisa que o Enterprise tinha, mas agora, se não me engano, o Standard, nas últimas versões, tem também. Eu consigo colocar, por exemplo, uma única tabela, né, em mais de um arquivo físico no meu Windows. Então, isso daí é o que a gente chama de partição, né, de dados aí. Uma das partes que a gente tem de avançado, que agora, acredito eu que o Enterprise tenha ganhado um pouco mais de força. Tá? A parte web, o Enterprise hoje tá bastante avançado nessa parte de sincronização, principalmente com SQL e Azure. Tá? Coisa que o Standard tem limitação também. Tá? Obviamente, a diferença é o preço. Então, vai depender muito da sua aplicação, da sua empresa ver se ela precisa ou não de uma versão Enterprise. Na maioria dos casos, é vendido o quê? A Standard mesmo. Pra pequenas e médias empresas, né, que precisam dos recursos, que não precisam de todos os recursos que a Enterprise possui. A Standard, apesar de ela, sim, ser mais barata, obviamente, atende bem, tá? Então, se eu tenho uma empresa aí com 100, 200, 500 usuários, tranquilo. Ela não vai me deixar faltar nada de recursos tão importantes assim. Quando eu quero realmente avançado, aí não tenho o que fazer. Existe uma versão que a gente chama de Express, que é o que vocês também já fizeram essa parte de instalação aí, né? Express, você, na verdade, é uma versão gratuita da Microsoft, porém mais limitada. A Microsoft, então, ela limita a utilização de recursos de memória e recursos de disco. Então, cada banco é limitado, se não me engano, a 10 gigas. Tudo bem que 10 gigas é banco, é coisa pra caramba, pra quem tá começando, tal, uma empresa nova, né? Mas, depois disso, obviamente, você precisa passar essa versão pra uma versão no mínimo Standard, né? Pra se fazer essa conversão, na verdade, não existe nem conversão. É um backup restore que você faz, de uma versão pra outra e acabou. Ou um deteste-a-teste, que a gente chama, igual a gente fez nos nossos arquivos, tá? Então, ele é 100% compatível uma edição com a outra. Isso daí é, pelo menos, a Enterprise com a Standard, tá? Uma coisa na Standard que eu utilizo bastante também, é a parte do quê? É a parte de agendamento de tarefas pelo próprio SQL Server. Envio de e-mail. Então, sempre você já vai agendando coisas pro SQL Server processar. Null Express é uma coisa que você já não tem, tá? Então, se eu quero backups automáticos, por exemplo, no SQL Express você não consegue fazer isso, tá? Tudo bem que é uma forma barata de você pegar e conseguir, na verdade, reduzir custos da sua empresa. Mas, muita coisa de automação, você vai estar bem limitado se você vai utilizar ela, tá? Existe essa versão Evaluation e a versão Developer. As duas e a versão Enterprise, né? As três, então, no caso, elas têm as mesmas funcionalidades. A Microsoft, ela pega e libera todas as funcionalidades pra esses caras aí, tá? A partir da versão 2016, se não me engano, 2017 e 2019 agora do SQL, a Developer é de graça. Você vai lá, baixa no site da Microsoft e pode utilizar na sua máquina pra desenvolvimento, tá? A Evaluation é uma versão de avaliação mesmo, certo? Você vai lá, instala no servidor e verifica todas as possibilidades aí que o SQL Server tem pra te atender, tá? Ela tem o quê? Também, a Evaluation é como se fosse uma Enterprise, só que com prazo de validade de 180 dias, tá? Esse prazo de validade, pessoal, é um pouco chato. Por quê? Porque ele já, ele não vai deixar dar 180 dias pra começar a falar que já tá vencido o produto. Então, você tem como lá, baixar, no site da Microsoft, ou ligar pra eles falando que você quer, você tá avaliando o produto dentro desse período. Aí eles pegam, te dão uma nova chave, você vai lá, faz lá os comandos, ele vai lá e ativa por mais tanto tempo, tá? Então, é desse jeito que ele funciona. É igual o Windows praticamente hoje em dia. Hoje, o que eu, pelo menos, costumo instalar bastante, né, pra parte de desenvolvimento é a versão developer mesmo. Você não tem custo nenhum, tá? E é o banco, na verdade, que você, na verdade, aprende a utilizar o SQL. Bom, no SQL existem alguns serviços. Quando você compra, pelo menos lá, a Standard, né, tem muita coisa lá dentro que você pode utilizar. Além de serviço de armazenagem de dados, dentro do mecanismo central do SQL, encontramos serviços de manipulação, backup e restauração, segurança avançada e serviço de garantia de alta disponibilidade. O que seria alta disponibilidade? Supondo que eu tenho o SQL Server num servidor, e esse servidor caia, se ele tiver, certo, com alta disponibilidade, um outro servidor consegue assumir no lugar daquele. automático ou não? Aí tem as duas opções. Obviamente, o automático é mais caro. Agora, também dá pra se fazer manual. Eu tenho um espelhamento entre servidores. Caiu um, eu pego e faço um redirecionamento manual pro outro, até que esse principal esteja lá restabelecido. É um custo, obviamente, bem mais baixo. Mas, não é automático. Então, você tem que, mais uma vez, avaliar o que serve pra você. Se não tiver problema durante 3, 5 minutos lá, 10 minutos que seja, você ter uma parada, não tem problema. Esse manual vai funcionar muito bem. Bom, cópias de segurança e backup, todos eles têm. Então, o SQL, desde o Express até o Enterprise, tem backup e restore. Não tem um agendamento. Mas, o backup e o restore, as ferramentas backup e restore, tem. Além desse serviço, a infraestrutura da SQL permite manipular texto não estruturado, sincronização de cópias com vários outros bancos. Outros vários bancos, pessoal, melhor dizendo, o Oracle, tá? Ele não vai ter o SQL, a Microsoft não vai ficar abrindo plugin pra N outros bancos. Não, é com o Oracle, essa é a verdade. Por quê? Porque a Microsoft, ela faz plugin nativo do SQL pro Oracle. Ela sabe que o Oracle ainda tem uma boa parcela do mercado pago de banco de dados. Ela sabe que tem muita empresa que utiliza só o Oracle. Então, ela quer entrar nesse mercado também. Então, a Microsoft facilita muito pra quem tem Oracle utilizar o SQL Server. Agora, o resto dos outros bancos, a Microsoft não quer saber muito não. Mas, SQL, eu já vi algumas coisas aí pra fazer migração mais fácil. Mas, também não é coisa muito grande não. Agora, com o Oracle, é quase perfeito essa integração aí. Existe serviço de integração, que é o que a gente chama de Integration Service, ou pela sigla SSS. Esse Integration Service, você comprou SQL Standard e você ganha, entre aspas, né, obviamente, o que você tá pagando já. Mas, você ganha a ferramenta de integração. Supondo que eu tenha duas bases de dados, três bases de dados, três servidores SQL dentro da sua empresa. E você precisa fazer o quê? Passar dados de um pro outro? Esse cara é o que é utilizado. O Integration Service. Que ele faz o quê? O que a gente chama de ETL. Extract, Transform and Load. Você vai pegar dados de uma base de dados e passar pra outra de um jeito transformado. Quem mexe com a parte também de BI ou Data Warehousing, você tem que copiar o seu dado LTP pra uma base OLAP. É esse cara que vai fazer. É esse cara aqui, ou SSS, que vai fazer geralmente esse serviço. Você pode fazer lá na Select, tudo na mão também, não tem problema. Mas, a ferramenta é própria pra isso. Comprou o SQL Standards, ou outra versão maior, você ganha a ferramenta também. Além disso, o SSS tem tarefas pra se fazer o piloto e download de arquivos de site, manipular relatórios, diretórios, importar e exportar arquivos de bancos, interagir com o Web Service e responder eventos WMI do Windows. Então, é uma ferramenta bem robusta nessa parte, bem flexível nessa parte de manipular dados. É uma das, inclusive, bem utilizadas aí no mundo pago. Bom, mais uma vez, ainda quando você compra o SQL Server, você tem um cara que se chama Reporting Service. O Reporting Service, ele é um serviço web, geralmente. Você vai lá e faz a publicação pra um IS, pra que outras pessoas consigam começar a enxergar os relatórios que você faz. Tá? Esses relatórios não é igual o relatório de RP, que a gente costuma pegar e ter lá um relatório estático. Não, você consegue fazer detalhes no relatório. Vocês já viram aqueles componentes de grid? Quando você aperta um mais, ele vai lá e expande uma outra grid? O SSRS tem esse tipo de função. Você consegue, inclusive, gerar gráfico por ele. Você consegue dar toda a parte de permissão. Vamos supor que você tenha lá usuários, né? E, sei lá, gerentes de departamentos. Você tem um relatório só, certo? Que te dá o quê? Que te dá a posição de vendas desses departamentos. Com o SSRS, que é o Reporting Service, você consegue configurar que determinado departamento tenha um determinado filtro pra enxergar só o departamento dele. Eu não preciso ficar fazendo um relatório pra cada um, certo? Na condição lá do Simon Selleck colocando o Air Departamento igual a A. O Air Departamento igual a B. Não. Você vai lá e faz uma atrelação do quê? Do usuário com o filtro já embutido. Então, você tem um único relatório montado, com o porém, cada um enxergando os seus dados do próprio departamento. Então, são coisas avançadas que o SSRS tem. Comprando, mais uma vez, o SQL Server, você ganha ele um brinde aí. Usuários podem acessar relatórios gerados em cache, que são atualizados de acordo com o cronograma. Podem ser agendados diversos tipos de relatórios, sejam entregues via e-mail. Então, se o relatório é pesado, você pode pegar, deixa um agendamento já feito, certo? Pra quê? Pra que na hora que ele estiver pronto, gere um PDF e anexe esse PDF e manda pro e-mail pra quem você quiser. Então, no outro dia, certo? Já ele gerado, ele consegue pegar e disparar esses e-mails, sei lá, pra diretoria, por exemplo. Então, são recursos bem fortes. E existe um cara que se chama SSAS, que é o Analyze Services, criado pra preencher uma coluna de necessidades quando usuários empresariais e a capacidade do departamento TI fornece dados. Exemplo é um cenário onde a empresa precisa analisar dados de volume muito extenso. Ele contém duas partes, né? O OLAP, que é o Online Analytical Process, e o Data Mining. O mecanismo OLAP permite implantar consultas e gerenciar cubos projetados no BIDs. BIDs é uma sigla de Business Intelligence Development Studio. Isso daí era até o SQL em 2014. A partir de 2016 é uma outra sigla, se não me engano que é só API mesmo, de Business Intelligence. Você, na verdade, tem que instalar, pessoal, todos esses produtos quando você faz a instalação lá do SQL. A Microsoft tinha uma limitação. E grande ainda. Você só poderia estar instalando esses produtos no mesmo servidor que instalava o motor do SQL. Agora já não. Se você tem servidores separados, você pode instalar em diferentes servidores. Obviamente, ele vai equilibrar a carga de processamento. Então, quando você compra o SQL Server, você não compra um único produto. Você compra N outros agregados. Você não consegue tirar isso daí para ficar mais barato. Essa é a grande vantagem quando a gente adquire ele. No Oracle. No Oracle tem tudo isso daí também, pessoal. Tem a parte de BI, tem a parte de extração de dados, tem a parte de cubo. Certo? Tem tudo. Só que cada um deles você vai pagar diferente. Ah, você quer só o banco de dados? É esse preço. Ah, mas eu quero a parte de BI também. Ah, então vamos lá ver. Vamos fazer o orçamento. É outra cacetada que você vai pagar. Então, no mundo Oracle, é muito disso. É produto separado e segregado. Comprou, é só aquilo de licença que você tem e acabou. Por isso que é caro. Por isso que fica muito caro a ferramenta. E aí, é só a empresa que precisa mesmo do Oracle para poder investir nela, cara. Se não, não investe. Se você quer, mas tirando o banco, que ele é em números maiores, ele é melhor, mas performar que ele é esquerda? Não é mais questão de performance, eu acho. Mas ele aguenta mais isso quando for um nível muito mais alto, não é? Ah, depende muito. Se ele estiver no Windows, não. Ele tem que estar no Linux ou no Unix, isso daí. E geralmente, 90% dos usuários vão estar em Unix ou Linux. Tirando isso, as ferramentas que você pode comprar também, elas são melhores? São compatíveis, cara. É difícil você falar melhor. Eu só conheço uma ferramenta só do Oracle para fazer comparação. Eu não sei a das outras, assim. Que é a parte de gerador de relatórios deles. A Oracle em si é uma empresa excelente. Você não tem o que falar dela. Ela cobra realmente o que vale o produto. Eu acredito muito nisso. Tem coisa que no SQL, pô, ele não consegue fazer que o Oracle é demais, cara. Essa parte, por exemplo, de ficar dando update, restaurando um banco paralelo para ficar dando update, cara, no Oracle isso não existe. Você, na própria base de dados, consegue forçar a volta de um update naquela tabela só. Você não restaura a base inteira. Você deu um trunquete, por exemplo, em uma tabela do Oracle, cara, você consegue voltar esse trunquete. No SQL Server, jamais você vai conseguir fazer isso. Então, assim, o produto vale realmente. O problema é que não é toda empresa que está disposta a pagar o que eles cobram, cara. Infelizmente. Mas vale. Eu acredito que, assim, a Microsoft hoje, ela está muito profissional. A parte de integração entre produtos que ela tem é o que é mais forte. E não adianta falar que não é, cara. Se você tem um Windows Server, cara, o SQL Server já está lá. Que é totalmente compatível com todas as ferramentas do Office. Que é totalmente compatível com o .NET. Então, não tem o que falar da Microsoft. São coisas distintas. É mais difícil. Aprender o Oracle não é uma coisa fácil. Só que o seguinte também, né. Quando você realmente sabe a parte do Oracle, você estudou para aquilo. No SQL, a visão é um pouco diferente. Mesmo não sabendo muito, você vai lá, dando next, 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 finish. Você consegue instalar ele. No Oracle, não. Não existe esse negócio de next, 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 finish. Cara, você tem que criar uma table space já na instalação. Se você não souber criar isso, você não instala. Então, é um cara que precisa de mais conhecimento. Isso daí é fato. Mas a Microsoft, obviamente, tem os dois lados. O bom e o ruim. O bom é mais popular. O ruim, né. Se todo mundo só fazer next, next, finish. Cara, o produto não está bem instalado. Infelizmente. A parte de licenciamento. Por que que é importante? Toda vez que vocês forem fazer um projeto, isso daí influencia muito. Muito. E, obviamente, né. Projeto hoje de TI, cara, não tem como não envolver banco de dados. É muito difícil. Ou vocês vão ter que ir para um banco de dados free, ou vocês vão ter que ir para um banco de dados comercial. O grande problema do free é a parte de ferramenta ainda. Tudo bem. Podem ser muitos bons repositórios de dados. O Postgre é bom. O MySQL é bom. Agora, boas ferramentas para eles é o que a gente não encontra. Isso é mais difícil. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora que for escolher. No caso da Microsoft. Para o SQL Server, a gente tem duas modalidades. Ou você licencia por call de acesso. O que que é o call de acesso? Para cada cliente que for acessar o servidor. Você tem que ir lá e comprar uma licença. Ou você licencia por núcleo de processador. Certo? Então, eu tenho a minha máquina Windows. E a minha máquina Windows consome dois núcleos. Quatro núcleos. Então, eu licencio pelo núcleo do processador. Legal. Qual que é a diferença? Bom, vai depender da quantidade de usuários que você for colocar dentro da sua base. Se você licenciar ele por núcleo. É o quanto a sua máquina suportar de usuários. Mil, dois mil, cinco mil usuários. Se você tiver máquina para isso. Legal. Você não paga mais nada, certo? Para isso. Então, você licenciou o núcleo. E você tem cinco mil usuários pendurados no seu banco de dados. Perfeito. Agora, eu não tenho essa quantidade inteira. Eu tenho quinze usuários. Ah, então compensa você pegar e fazer o quê? Licenciar o seu SQL por usuário. Você compra o SQL independente de quantos núcleos você tem no seu servidor. Se você tiver dois, quatro ou oito núcleos. Para ele vai ser a mesma coisa. E você paga por usuário que estiver conectando. Entrou mais cinco usuários. Compra mais cinco licenças. Entrou mais quinze. Compra mais quinze. E assim vai. Tá? Vai chegar uma hora. Se você aumentou muito de usuário. Obviamente. Não vai ficar compensando mais. Você ficar comprando por licença. Por call de acesso. Ainda por call de acesso existem esses dois caras aqui. Por dispositivo ou por usuário. Qual que é a diferença? Quando você compra por dispositivo. É cada dispositivo conectado no seu SQL. Eu tenho notebook. É um dispositivo. Eu tenho um celular que tem uma aplicação aqui. É outro dispositivo. Mesmo eu sendo um único usuário. Então, eu tenho um celular e eu tenho um computador. São duas licenças que vai lá no SQL. Isso é por dispositivo. Agora. Por usuário. Eu tenho meu usuário. Rodrigo.site. Na minha rede. Eu tendo laptop. Eu tendo um tablet. Ou eu tendo um smartphone conectado. Dentro da base do SQL. É um só usuário. Para três dispositivos. Qual que seria a maior vantagem? Qual que seria então vantagem de um e de outro? Bom. Se eu tenho. Um usuário. Que tem N dispositivos. Para se utilizar a base de dados. Dois. Três. Quatro. Cada um. Compensa. Compensa. Eu fazer o licenciamento por usuário. Agora. Vamos supor. Uma empresa de call center. No empresa de call center. Trabalha-se seis horas direto. Um pessoal. E depois entra. Mais seis horas. Outro pessoal. E assim vai. Trabalha vinte e quatro horas. A mesma máquina. É utilizada. Por quatro pessoas diferentes. No mesmo dia. Eu licencio. Ou dispositivo. Em vez do usuário. Então. Nesse caso. Compensa. A gente comprar. Por dispositivo. As nossas licenças. Correto? Isso é importante. Pessoal. Saber. Por quê? Porque quando vocês desenvolvem um projeto. Isso daí é custo do seu projeto. Você tem que saber dimensionar. E tem que saber falar. Olha. Pro nosso projeto. Que vai ter cinquenta usuários. Compensa a gente comprar dessa forma as nossas licenças. Por quê? Aí vocês tem que justificar. Certo? Não é fácil. Licença Microsoft. E é uma droga. Ficar a ver. Quem geralmente está na parte de gestão. Tem que aprender. A parte de Windows. Windows é chata também. Tem vários cenários. Qual é melhor. Qual é pior. De SQL. Eu sei. Porque eu vivo isso daqui. Assim. Sempre eu estou tendo que renovar. Então. Agora eu sei mais. E sei até preço. Na verdade. Mas. Enfim. É uma coisa assim. Que pesa muito num projeto. Banco de dados. Ele é caro. Tá? Se vocês forem partir para banco de dados. Caro. Realmente tem relevância. O gerente de projeto. Tem que embutir esse custo aí. No projeto. Se não. Não rola. Tá? Bom. Então isso daqui seria a parte de licenciamento. Perguntas? Dúvidas? Não? Legal. Se obviamente a empresa não precisa de nenhuma ferramenta. Coloca-se um banco de dados livre. Mas SQL. O Postgre são bem conhecidos também aí no mercado. Se você tiver um servidor web. Se você tiver um servidor web. Que tem lá 10 mil usuários na gestão do seu site. Aí é por núcleo. Compensa você colocar. É. Exatamente. Porque você tem muito usuário. Né. Pendurado no seu site. Você não consegue mensurar direito. Se você compra um SQL Server web. Se você licencia um cara desse. Daí ele já é por núcleo. Geralmente esse serviço hoje. Na verdade a Microsoft está prestando. Ah. Já fica tudo no Azure. Para você pegar e só publicar lá. E os usuários começarem a conectar por lá. Você não fica mais hoje com o servidor de web dentro da sua empresa. Já não compensa mais. É a mesma coisa que o Exchange. Certo? São poucas empresas hoje que tem o Exchange dentro da empresa. É muita dor de cabeça. Compensa já pegar para o serviço da Microsoft. Você paga lá 10 reais, 15 reais por mês por usuário e acabou. Mas é interessante. Além da Microsoft, pessoal. Vocês podem, por exemplo, colocar em outro lugar o servidor. Hoje, essa parte de virtualização evoluiu bastante. Mas bastante mesmo. Você consegue pegar uma máquina virtual hoje da sua empresa e pegar ela inteira. E jogar para a nuvem. Isso é possível. Se você já tem um ambiente totalmente pronto dentro da sua empresa e não quer manter mais maquinário dentro dela. Você pega a máquina inteira virtual e joga na nuvem. Obviamente, fazendo dessa forma, as licenças são suas. Então, não tem muito o que fazer. Então, você tem que licenciar o SQL. Você tem que licenciar o Windows. Você tem que licenciar os plugins que você está utilizando lá para a sua aplicação rodar. Mas hoje é bem interessante isso daí. Você começa a pagar o serviço, na verdade. Beleza? Perguntas aí mais? Tranquilos? Legal.